A senhora Geralda Inegra Duaca, em nome da escola. A senhora Geralda Inegra Duaca, em nome da escola. A senhora Geralda Inegra Duaca, em nome da escola. A senhora Geralda Inegra Duaca, em nome da escola. A senhora Geralda Inegra Duaca, em nome da escola. A senhora Geralda Inegra Duaca, em nome da escola. A senhora Geralda Inegra Duaca, em nome da escola. A senhora Geralda Inegra Duaca, em nome da escola. A senhora Geralda Inegra Duaca, em nome da escola. A senhora Geralda Inegra Duaca, em nome da escola. A senhora Geralda Inegra Duaca, em nome da escola. A senhora Geralda Inegra Duaca, em nome da escola. A senhora Geralda Inegra Duaca, em nome da escola. A senhora Geralda Inegra Duaca, em nome da escola. A senhora Geralda Inegra Duaca, em nome da escola. A senhora Geralda Inegra Duaca, em nome da escola. A senhora Geralda Inegra Duaca, em nome da escola.